Os organizadores, é espaço para 500 pessoas. É, deve ser mesmo, porque tem a parte externa, né, bem grande. Acredito que 500 pessoas vão ficar bem confortáveis aqui dentro. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigada a vocês. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, felicidades às proprietárias. É só, valeu, obrigado pelo convite. Eu estou ao lado da Mônica, ela que está expondo aqui os seus enfeites. Vai participar do nosso programa Fatos Imagens. Ela que é de Paraíba do Sul, né, Mônica? Sou. É a primeira vez que você participa de uma inauguração e que expõe os seus produtos? Foi, esse ano fui convidada e estou aqui. Agora, com relação ao casarão, a esse espaço, a esse evento que está sendo realizado de inauguração? É um sonho, né, a casa é muito bonita, um espaço muito bom. Acho que vai, vai para frente. Com relação aos enfeites que você tem de criança, eu gostaria que você falasse, tem pica-pau. O pica-pau é o enfeite da onda? É, é agora que as criançadas estão pedindo, né. As crianças estão pedindo e eu fiz. Mas eu tenho vários temas, eu tenho site, eu tenho blog, eu tenho Urkut, quem estiver interessado. Como é que faz para entrar em contato com você, Mônica? Meu telefone? É, seu contato, né? É, 22661276. Mas eu não sou de Werneck, não. Eu já fui de Werneck e agora estou em Paraíba. Sim, e o site? É www.8p.com.br barra Mônica Festas. Mônica, agora você é muito delicada. Você está aqui com... Estou tentando comer o meu... Estou tentando, estou tentando esconder. Mas aí, agora você vai conseguir comer o Jogão Doutor. Vou, vou. Vou relaxar aqui. Parabéns aí. Jogão Doutor. Obrigada. Jogão Doutor. Eu estou ao lado agora do secretário de Indústrias e Comércio, o Júlio Freitas, mais conhecido como Julinho, né? Fica mais fácil até para a gente se identificar. Vai participar do programa Fatos e Mágicos e falar da inauguração do Casarão. Boa noite, Linho. Boa noite, Pem-Pem. Eu acho que é maravilhoso a gente ter mais uma opção de lazer, de entretenimento e poder ter um local que a gente possa estar recebendo autoridades, personalidades. Um local que a gente pode também estar promovendo alguns eventos, festas. Isso é muito bom. Isso demonstra o crescimento da nossa cidade. Entre Rios hoje está, graças a Deus, aí num trabalho muito forte de atração de novas empresas, grandes indústrias estão vindo para cá. E a visão desses empresários hoje aqui é exatamente o que demonstra o crescimento da nossa cidade. As pessoas estão enxergando isso, estão vendo a potencialidade de Entre Rios, estão acreditando e estão investindo. E a gente só tem que dar os parabéns por esse investimento e o acontecimento de hoje aqui, que só vai engrandecer e só vai colaborar com o crescimento dos Três Rios. Linho, é inevitável. Falando com você, final de agosto, chegando a início de setembro, vem aí mais um comércio. Eu gostaria que você falasse aqui no nosso Canal 5 das coisas que vão acontecer. Exatamente. Você está se referindo ao Centro-Sul Negócio. Centro-Sul Negócio. É a nona edição do Centro-Sul, que esse ano passa a ter uma responsabilidade muito maior do Cicomércio, que esse ano é quem vai promover o evento. Os anos anteriores, era o Sebrae quem promovia, sempre em parceria com a Prefeitura, que continua hoje também parceiro do evento. Do Cicomércio também, que sempre foi parceiro também. E hoje a coisa se inverteu. Hoje o Cicomércio é o promotor do evento. É, quando eu perguntei, justamente por isso, que esse ano nós tomamos conhecimento que o Cicomércio é que está na realidade organizando o Centro-Sul Negócio. Exatamente. É o nono, né? É o nono. É o nono ano. E a gente acredita. Hoje eu estive no Rio de Janeiro, conversando com algumas empresas. Quer dizer, as pessoas já têm conhecimento disso. O evento já saiu dos domínios daqui da cidade de Treis, da nossa região, já está no Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade de dizer, é o maior evento de negócio e lazer do interior do Estado. A gente consegue juntar negócios, onde a gente coloca as empresas, indústrias, as empresas prestadoras de serviço, o comércio em geral, lazer, cultura. Quer dizer, tudo no mesmo espaço, são 5 mil metros quadrados de área coberta, que é o campo de futebol. Tudo com piso. Enfim, uma estrutura maravilhosa. E serão, assim, cinco dias de grandes negócios e muito lazer. De 9 a 13 de setembro, começando agora na próxima, sem ser essa quarta-feira que vem a outra, a gente vai ter aí mais essa edição e mais essa responsabilidade de promover um grande evento. A expectativa de ver aí chegar o dia, né, deste evento, que é muito esperado, não só em Trezinhos, como você disse, mas em toda a nossa região. Exatamente. A nossa expectativa é grande, Pepe. A responsabilidade é maior ainda, que a cada ano que isso vem crescendo, você vê que começou pequenininho, com uma rodada de negócio. Há dois anos atrás a gente fazia num espaço que ainda ficou meio apertado, a gente tomou a decisão de mudar, mudamos, deu tudo certo. Mas, enfim, a responsabilidade é muito grande e a gente tem certeza também que o evento também vai ser maravilhoso. Eu acho que as empresas que vão estar participando vão poder realizar vários negócios e a população em geral. Os grandes atrativos da área cultural, de lazer, vão estar aproveitando, curtindo bastante esse momento. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Fatos e Imagens. Desejar todo sucesso, eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. Se Deus quiser, sucesso é nosso, sucesso é de três, sucesso é de toda a comunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou ao lado do vereador Joacir Barbalho. O Joacir Barbalho vai participar do programa Fatos e Imagens e falar com relação a inauguração do Casarão, o Casarão Festas e Eventos. Boa noite, Joacir Barbalho. Boa noite, Pem-Pem, boa noite nosso amigo aí. Pô, é muito bacana e a gente... É aí, Pem-Pem-Pem, que você vê que Três Rios está crescendo, né? Quando é que nós íamos imaginar, né? Um acontecimento pleno, uma quinta-feira, uma inauguração do Casarão. A Bia e a Tati estão de parabéns. É uma iniciativa muito bacana, entendeu? E eu acho que é uma demonstração que nossa cidade melhorou e melhorou muito e tem muito ainda a se desenvolver. É um espaço que vai atender a todos, né? Você vê que eu ainda não consegui chegar em todos os lugares aqui dentro, tem a parte de cima ainda. Então a gente quer parabenizar a iniciativa das duas meninas aí que estão com força total. Eu acho que o público, as pessoas devem conhecer, devem prestigiar, porque é um investimento bacana. É uma coisa... quem tem aí os seus eventos para fazer, né? As suas... os seus bate-papos, as suas reuniões, as suas palestras. Eu acho que aqui tem tudo a ver. É um espaço maravilhoso, está de parabéns. Assistimos o segundo bloco do programa Fatos e Imagens, que tem um oferecimento de Constril. Tubos e conexões reparo para caixa de descarga. Na Constril você encontra também material elétrico com o melhor preço da região. A Constril, a loja do Sr. Valdir, Dona Ana e o Douglas, uma família há 30 anos atendendo a sua família. Fica no edifício Neves, próximo à Praça Mãe Preta, no bairro de Vila Isabel. Vamos a um bloco de comercial e retornamos com mais Fatos e Imagens. Fica no edifício Neves, próximo à Praça Mãe Preta, no bairro de Vila Isabel. Voltamos para o terceiro bloco do programa Fatos e Imagens, no oferecimento de Couro Queiroz. Couro Queiroz fica na Praça Salim Chimeli, número 80. Alô, Dona Manon, alô, Jorge, alô, Beth, Gustavo e a todos os fregueses e amigos que estão sempre prestigiando aí os nossos patrocinadores. Aquele abraço e o meu abraço especial a vocês que estão prestigiando aí o Couro Queiroz, em novo endereço. Loja ampla para melhor atender a sua clientela. Você sabe onde fica? Pois é, aqui no centro da cidade, Praça Salim Chimeli, número 80. Vamos lá, mostrar mais inauguração do Casarão Festas e Eventos aqui em Três Rios. Alex, põe na tela. Bom, nós estamos aqui no Casarão, nessa inauguração, ao lado do Carlinhos Malta, que é presidente do Sindicato dos Comerciários de Três Rios. Vai participar do programa Fatos e Imagens. E ele é pai da Tatiana, uma das sócias aqui deste local, que está sendo inaugurado hoje. Realmente uma inauguração chique. E o Carlinhos vai participar com a gente. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Pem-Pem. Boa noite aos seus telespectadores do canal 5, do programa Fatos e Imagens. Eu que assisto esse programa, te vejo lá em casa, graças a Deus. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande pra mim, não só como uma pessoa da sociedade de tririense, mas de estar aqui recebendo essa montoeira de gente, amigos, convidados, que vieram aqui conhecer o que vai ser o Casarão Festas e Eventos. Esse local é destinado a fazer festas de casamento, aniversários de um ano, aniversário de 15 anos, formatura, compraternizações de final de ano, palestras, cursos, nós temos salas pra tudo. Vai ter data show, tem churrasqueira. Você pode optar por usar a piscina ou não usar a piscina, com tela, sem tela, de proteção. Então nós estamos aqui, eu estou muito satisfeito pelo que nós recebemos de retorno da nossa comunidade. Nós somos filhos dessa cidade, amamos essa cidade, não trocamos três rios por nada neste mundo. Já tivemos oportunidade de sair, mas não, nós permanecemos aqui. Aqui é que eu ganho meu ganha-pão, aqui é que eu crio minhas filhas, mas aqui é que elas se desenvolveram e aqui é que elas estão empreendendo esse novo comércio que Três Rios não tem. Três Rios não tem esse tipo de casa, de eventos nesse porte. Eu fico feliz da vida ter recebido aqui juízes, secretários de municípios, mas essa é a nossa vida aqui, Pempenha. Essa é a nossa vida. Nós contribuímos, nós ajudamos, você sabe disso. As escolas de samba, ajudamos colégios, ajudamos, estamos sempre envolvidos em alguma atividade. Acabamos de fazer agora, como presidente dos sindicatos comerciários, acabamos de fazer a festa do comerciário em dois dias, no Independência, e depois do passeio ciclístico domingo passado, em que graças a Deus contamos com o apoio da imprensa, em geral, escrita, falada e televisada, e um sucesso, graças a Deus não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu foi quebrar uma bicicleta ou outra, porque nós já temos um carro para isso, para poder recuperar aquelas pessoas e levar, para não ficar parado em outros lugares. Fora isso, olha, nota para nós é mil, graças a Deus, em termos de eventos. E aqui eu estou, deixando de coração aberto, Pempenha. Não só minha admiração por você, pelo seu programa, que eu vejo sempre, coisa e tal, mas eu estou muito feliz pelo retorno que tivemos da comunidade, das autoridades.